Matéria do blog do Noblá sobre a regulamentação da reforma tributária que vai ser prioridade do governo Lula em 2024. É bom explicar que a reforma tributária, ela foi promulgada nessa quinta-feira lá no Congresso Nacional, no plenário da Câmara dos Deputados. Ela que foi motivo de muita festa para o governo Lula, inclusive para o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Isso porque colocou ele em holofote, em um grande holofote, nessas apreciações de grandes projetos de importância, principalmente importância financeira, importância de arrecadação para o governo Lula e para o ministro Fernando Haddad. Na matéria, explica direitinho para vocês que há uma primeira e uma segunda fase da aprovação da reforma tributária. A reforma foi aprovada agora nessa quinta-feira, foi promulgada, mas precisa ter algumas leis complementares também aprovadas para que a reforma tributária possa funcionar, como, por exemplo, alguns tópicos como cesta básica, como o valor do IVA, que é o imposto unificado e também sobre o cashback. Então, alguns itens importantes vão ser definidos em leis complementares, que devem ser votadas já no início de 2024, de acordo com o governo Lula. Também existe uma segunda fase da reforma tributária que vai taxar os super-ricos, vai colocar impostos, então, imposto de renda principalmente para os super-ricos, que é uma proposta, inclusive, de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então, prioridade para o governo em 2024, principalmente no primeiro semestre de 2024, colocar em ordem a reforma tributária. Reforma, inclusive, que foi esperada por 30 anos, essa modificação por mais de 30 anos, essa conversa vem sendo feita lá no Congresso Nacional.